Olá divas, tudo bem com vocês? Precisando de nutrição aí? Olha o que eu trouxe pra vocês. É sim, a nova família, mais um integrante da família Novec Superfood, cacau e amêndoas. Ele nutre os cabelos profundamente, dá maciez aos fios e é perfeito pra essa fase de cronograma capilar, que é a nutrição. Tá aí o shampoo, o condicionador e a máscara e eu vou explicar pra vocês todo o passo a passo agora. Gente, eu gosto de lavar, diluído o shampoo com água, tá? O cabelo cacheado, então eu coloco um potinho assim com água e depois eu coloco aqui assim, ó, o shampoo porque eu tô fazendo o cronograma capilar e ele vai ficar assim, ó, tá? É o shampoo de cacau com amêndoas. Esse é de nutrição. No cronograma capilar hoje é o dia de nutrição. Então eu faço uma misturinha aqui assim, ó, pra depois jogar no meu cabelo, tá? Porque eu acho que rende melhor, nutre melhor, então eu prefiro fazer dessa forma. Mas você pode fazer do jeito que você preferir, essa é a minha, ó. Aí vai ficar aqui essa aguinha e depois eu vou jogando o cabelo já molhado. Então vamos lá. Acabei de lavar, gente, o cabelo tá bem cheirosinho. E agora eu vou secar um pouquinho, tá? Por que eu seco o cabelo antes? Porque o creme de massagem ele vai aderir melhor, tá? Vai potencializar todas as nutrições nos fios, tá? Fala que é nutrição profunda e maciez. E a gente vai ver isso, né? Ó, eu tô com esse potinho aqui de 400, tem de 1kg também, tá? Ele é bem cheirosinho, tem o cheiro de amêndoas mais acentuado. E eu vou colocar um pouquinho aqui, olha, bem consistente, gente. Não tô conseguindo nem tirar, ó. Tem que tirar aos poucos que eu vou colocar aqui na tampinha. O interessante não é você colocar a mão aqui, tá, gente? Não pode colocar a mão direto no creme. Prefiro uma espátula ou, se você é assim, igual a mim, né? Coloca assim, né? Pra facilitar o negócio. E aí agora eu vou tirar só um pouquinho, rapidinho, gente. Só pra tirar mesmo aquele excesso de água. E agora eu já vou começar a aplicar. Tcharam! No cabelo assim mesmo, tá? Então eu vou botando assim, um pouquinho, aos poucos. E vou aplicando nos fios. Começa aqui de trás. Vou pro meio até chegar as pontas. E vou deixar 30 minutinhos, tá? 30 minutinhos, meia horinha. Coloca lá no relógio. Pra poder fazer a ação. Tá bom? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu vou colocar a minha toquinha. E volto pra finalizar com vocês. Tá bom? Porque a gente ainda vai colocar o condicionador. E o creme de pentear. Pra gente fazer uma finalização show de bola. Então até daqui a pouco, hein? Vamos tirar depois de 30 minutinhos, tá? Coloquei aqui, ó. E ele já tá assim. Olha, parece que já tá até bem definido, tá vendo? Desembarassar ele. Parece que tá bem bonito. Agora eu vou tirar esse creme aqui de massagem. E vou aplicar o creme condicionante. Então vamos lá. Pronto. Gente, vou fazer a mesma coisa com o shampoo. Vou colocar o condicionador aqui, tá? Diluído. Esse aqui vai ser um pouco mais difícil de misturar, né? Porque o shampoo, ele... Você viu que ele misturou rapidamente com a água. Esse aqui já fica mais assim mesmo, ó. Nessa consistência. E vou aplicar nos fios. Depois eu... Da cabeça toda, tá? As cutículas ficam abertas. Agora ele vai selar aquele todo tratamento que a gente fez de 30 minutinhos. Olha, eu vou mostrar a consistência dele pra vocês, ó. Tá vendo? Agora ele vai selar todas aquelas cutículas abertas que já entrou no treino todo pra finalizar. E logo após a gente vai passar o creme de pentear. Que eu vou fazer junto com vocês. Olha como é que já tá bem mais soltinho, bem mais macio. Os cachos já estão bem nutridos. O cheirinho eu achei bem leve. E agora eu vou enxaguar e volto lá no quarto com vocês. Estão bem comigo. Gente, eu voltei com o meu cabelo já finalizado. Como é que tá? Que isso? É... O meu cabelo já está finalizado, tá? É que foi... Eu tive que desembarassar bem da raiz. Isso aí é ocupar um pouco de tempo aqui pro vídeo. Então eu preferi cortar mais rápido, tá bom? Aí eu usei o creme de pentear. Esse aqui, ó. Da mesma linha. Então eu usei a linha completa de nutrição. Né? Como vocês sabem, a embeleza. Tem todo o cronograma capilar. Tem aqui já o vídeo que eu já mostrei pra vocês. Do maracujá também, que é maravilhoso. É uma das... Do cronograma que eu mais curto. É a de maracujá. E agora eu tô testando esse aqui de cacau com amêndoas. Agora eu vou mostrar pra vocês assim, molhado. Depois eu vou voltar maquiado com o meu cabelo seco. Pra mostrar pra vocês como ficou a definição. Dá pra ver. Olha o brilho, gente, que tá esse cabelo. Tá lindo. Tá maravilhoso. Ó. Tá vendo? E eu fui... Peguei tudo certinho desde lá embaixo. Foi penteando bem devagarzinho. Agora eu vou tomar um banho também. E vou deixar ele secar natural. Eu ia secar com um difusor. Pra poder ser mais rápido aqui pra mostrar pra vocês. Mas não. Vou secar natural. Vou almoçar. Assistir um filme. E à noite eu venho aqui a mostrar pra vocês. Como ele ficou. Mas a princípio eu gostei. O cheiro é bem suave. Bem suave. Gostaria que fosse um pouquinho mais forte. Gosto de passar e a pessoa sentir o meu cheiro. Sabe? Mas ele realmente tem um brilho muito intenso. Como diz aqui. Né? E é isso. Então daqui a pouco eu volto aqui pra falar um pouquinho mais. Como é que o cabelo tá seco. O azeite tá molhado. É isso aí. Tá bem definidinho. Bem lindo. Bem nutrido. Pé seroso. Então mais tarde. Daqui a pouco eu volto meninas. Pra mostrar pra vocês o cabelo seco. Finalmente divas. Eu voltei aqui com o meu cabelo já seco. Já tá no day after inclusive. Não consegui gravar no mesmo dia. Não sei o que aconteceu. Mas eu não consegui gravar no mesmo dia. Então tô gravando no dia posterior. Gente. Já usei muito. Ele tá vazio. Se for pegar aqui. Tá super vazio. Tem pouquinho. E assim. Eu gostei bastante dessa linha. Vocês não vão se arrepender de comprar. E gente. Tem desconto vocês comprando no site da Embeleze. Que eu vou deixar aqui o site da Embeleze. E na descrição desse vídeo também. Com 10% de desconto. O meu nome. É só você colocar Jessica Americano. Igualzinho tá lá no Instagram. Com uma só. Tá? Jessica Americano. Você ganha 10% de desconto. E o site, gente. Sempre está cheio de promoções. Então dá pra você comprar toda a linha de cronograma capilar. Que é o de maracujá. Esse aqui também. Que é o de cacau. E amêndoas. Que é o que eu fiz aqui pra vocês. Então vocês vão amar toda a linha lá. Eu compro nato cor pra pintar meu cabelo. Eu compro um negócio pra alisar. Eu compro pra cachar. Eu compro pra um monte de coisa, gente. É muito bom. E não tem desconto melhor ainda. Não é mesmo? E gente. Vou deixar minhas redes sociais passando aqui no vídeo. Me conta se você já usou alguma linha da Embeleze. Que eu já fiz aqui. E resenha. E se você já usou. Essa daqui também. De cacau e amêndoas. Se você gostou. Assim que você comprar. Usar. Você fala. Jéssica. Eu gostei. Jéssica. Eu não gostei. Meu cabelo ficou assim assado. Por quê? Porque ele faz parte do cronograma capilar. Na parte de nutrição. E meu cabelo. Vocês viram. Ele ficou muito, muito brilhoso. Assim como estava molhado. Hoje eu já tirei. Já está meio mais que desenformado um pouquinho. Porque eu gosto de encher. Ele. Não gosto dele tão definido. Né? Eu gosto de deixar ele assim. Um cabelo mais esboaçante. Mas dá para você ver a definição aqui. O brilho do cabelo. Onde eu não mexi. Tá vendo? Que nessa parte aqui. Como eu gosto de ficar jogando. Ele ficou com um pouquinho de frizz. Tá vendo? Mas eu jogo bastante. E fica muito lindo. Muito cheiroso. E eu amei. Tá bom? Então dá aquele curtir aqui. Não esquece de curtir para colega. Comenta que eu vou ficar guardando um comentário. De vocês aqui. Tá bom? Um beijo divas. Fiquem com Deus. E tchau.